Imagina só o que ele escreveu. Público-alvo, crianças de todas as idades, de 0 a 90 anos. Como é que isso é possível? Pensa bem. É surreal alguém pensar nisso. Quais são os principais concorrentes? A Disney, a Marvel, a DC. Concorrência é fácil, né? Só que não. O plano de Maurício de Souza é ser conhecido por 9 em cada 10 brasileiros. Esta é a sua visão. Parece até brincadeira, né? Algo quase que impossível. Mas, para o criador da Turma da Mônica, isto não é impossível. Eu sou fã de Maurício de Souza, desde que eu me entendo por gente. Minha mãe me contava que eu ainda não sabia ler, mas queria uma revista em quadrinhos pra eu, entre aspas, ler. Minha mãe contava que eu passava os olhos como se estivesse lendo o gibi, sabe? Fingindo estar lendo. Ali começou a minha paixão pela leitura. Aliás, eu tenho certeza que muita gente começou a ler com alguma historinha da Turma da Mônica. Eu leio até hoje. Aliás, hoje em dia tem livros com uma pegada um pouco mais adulta. Também tem os livros da Turma da Mônica jovem. E também tem os clássicos da Turma da Mônica que continuam vendendo até hoje. Recentemente, eu e a minha família fomos numa exposição da Turma da Mônica em São Paulo. Foi muito bonito. Foi muito legal. E, recentemente, eu li o livro Crie de Manhã e Administre à Tarde. É o livro de Maurício de Souza, escrito com Renata Sturm e Gunther Fagel. Neste livro, os autores mostram quais são os segredos empresariais por trás deste gênio. E algumas lições que eu peguei no livro foram as seguintes. O próprio nome já é uma grande lição. Divida o teu tempo pra criatividade e pra gestão. Maurício de Souza, ele fala da importância da gente organizar o dia de forma que a gente otimize a nossa maneira de trabalhar. Ele sugere que, de manhã, a gente deve se dedicar à criatividade. Quando a mente está mais fresca e pronta pra ter novas ideias. E, à tarde, deixar reservado pra administrar. Pra resolver problemas práticos do dia a dia do negócio. Também achei interessante que ele fala da importância da gente ter equilíbrio entre paixão e negócio. Ou seja, você pode ter uma visão criativa. Você pode gostar das coisas que você faz. Você pode ter novas ideias. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter uma visão empresarial clara. Porque, se não tem lucratividade, não tem sustentabilidade. Nenhum empreendimento sobrevive se não tiver lucro. O Maurício compartilha também que, na sua trajetória, foi necessário muita persistência. O Maurício, né? Eu tô falando como se já fosse íntimo, né? É isso. Eu acho que muita gente se sente íntima. Da turma da Mônica. Se sente íntimo. Deste cara que criou este universo. Que virou jogos, que virou brinquedos, que virou filme, que virou desenho animado. Como ele mesmo diz no livro, foram muitos desafios e muitas rejeições no início da sua carreira. E, é claro, é necessário se reinventar constantemente. Uma das lições centrais nesse livro é a importância da inovação. Por exemplo, na escola, não é comum que as crianças aprendam sobre administração financeira. Maurício de Souza fez uma parceria com o Tiago Negro, o primo rico. E fez um gibi, uma história em quadrinhos, para falar exatamente sobre isso. Sobre educação financeira para crianças. Isto é inovação. Mas, ainda que tenha inovação, é necessário ser autêntico para criar uma conexão verdadeira com seu público. Maurício de Souza sempre se preocupou em criar personagens e histórias que tivessem alguma coisa a ver com a realidade e com os valores do seu público. Isso, não tenha dúvidas, contribuiu muito para o sucesso dos seus personagens. Uma parte que me chamou a atenção no livro é sobre uma expressão que eu já tinha visto em outros livros. Que é aquilo que talvez esteja impedindo você de realizar um sonho. Na página 208 do livro Cris de Manhã, Administre à Tarde, os autores falam da síndrome do impostor. É quando você tem uma voz interna que te atormenta, falando que você não vai conseguir, de que você não é bom o suficiente, de que você não atingiu um determinado padrão. E isto gera falta de confiança. E se você não tem confiança, você fica com medo de fracassar. E fica o tempo todo buscando aprovação externa. Mas isso acaba virando uma prisão. Ou seja, se você quer realizar grandes sonhos, não importa quais sejam, é necessário que você desenvolva a sua confiança. Pois é a sua confiança que vai ser um combustível para despertar o seu potencial máximo. O livro termina dizendo que Maurício é ainda o garoto com o mesmo entusiasmo e paixão para contar histórias e criar personagens. Só que agora ele tem um pouco mais de conhecimento. Ele costuma dizer que ninguém envelhece, fica experiente em vida. Eu sou o Leandro Branquinho e se você gostou desse vídeo, clica na mãozinha com o joinha para cima e se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí